Forte, forte, forte A amizade te abre O gol é esse tapato E ela já nota que nós é do outro lado E ela já nota que o Felipe é do outro lado Camisa de chébio, fogou esse tapato E ela já nota que nós é do outro lado E ela já nota que o Felipe é do outro lado Quando ela foi nóis, tá querendo um bicho Mas ela tem pra se levar pra colar com a quadrilha A quadrilha do pé da ponte de embalote A quadrilha do vó tá cheia de embalote Forte, forte, forte É nós que te come foguetar e deixar poste Amizade te abre O gol é esse tapato E ela já nota que nós é do outro lado E ela já nota que o Felipe é do outro lado Quem coloca nós é que era do bicho Mas ela tem pra se levar pra colar com a quadrilha A quadrilha do pé da ponte de embalote A quadrilha do vó tá cheia de embalote Forte, forte, forte Forte, forte, forte É nós que te come foguetar e deixar poste É nós que te come foguetar e deixar poste A quadrilha do peito é forte de embalante, a quadrilha do vó tá cheia de embalante Forte é forte é forte, forte é forte É nóis grande, come fogueta e deixa a morte Forte é forte, forte é forte DJ Felipe Larissa